Tudo bom, pessoal? Hoje é sexta-feira de manhã cedo. Eu não sei nem se vai dar tempo de postar esse vídeo ainda hoje. Vou mandar agora rapidinho para o pessoal da edição, porque eu estou saindo agora do escritório, tenho um trabalho para fazer em Pasadena. Na sequência, eu vou pegar o Edu, quem lembra do Edu, que já gravou vídeo aqui comigo. Vai estar hoje aqui comigo, nós vamos amanhã cedinho para Austin, onde nós temos um curso super legal. Vou tentar gravar um vídeo lá para vocês, vai ser super divertido. Eu tentei gravar aqui para vocês hoje de manhã. Eu não sei se vai vir essa semana, se não vier, vai semana que vem. Mas hoje, dia 19, perdão, hoje é dia 20, dia 20 de setembro, tá? Não sei se vai semana que vem. Se não for, eu gravei hoje, dia 20 de setembro. Vamos lá, primeira resposta aos haters. Marinelli Silva S.J. Seu advogadozinho, A-D-I-vogadozinho de M. Se acha muito. Você num, N-U-N, 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 é num mesmo. Como assim? Não entendi. Sabe de nada, D-I-nada. E fica falando, lógico, quem não sabe de nada, fica falando para seus seguidores. Seus seguidores, S-I-G-U-I-D-O-R. Agora, virou crime, V-I-R-O, óbvio, crime no Brasil. Fazer propaganda de jogo foi, Nundiz, não é Nundiz, não é Nundiz, é Nundiz. Aonde está isso na lei, seu idiota? Cala tua boca para falar dos outros. Ela vai pondo pontos. Eu acho que, eu não sei, a pessoa, ela erra no português, mas tenta acertar na pontuação. Tá brincando comigo? E uma das formas de acertar é colocar ponto em tudo quanto é lugar. Ela vai falar, errei todos, mas um ponto, em algum lugar, é o acerteiro. É verdade. E só para te saber, eu sou, Vince, eu sou sim seguidora da doutora, doutora, B-O-T-O-R-A. Tenho certeza que você é seguidora da doutora Jolina Deolani com orgulho. Pelo amor de Deus, cara, é impressionante o grau de maldade que vocês têm. Será que ela é parente do nosso querido presidente, Luiz Inácio da Silva? Cadê o Zé Gotinha? Cadê o nosso querido Zé Gotinha? O Bolsonaro mandou embora. Sou sim seguidora da doutora, B-O-T-O-R-A, Deolani com orgulho. Com orgulho, muito orgulho. Estamos orgulhosos. Marinelli, pede para a doutora dar uma olhada lá. Eu até anotei aqui para a gente não ter erro aqui, só para eu não errar os números. Eu lembrava mais ou menos, mas eu tive que fazer uma pesquisinha porque eu não trabalho com isso, tá? Eu não cometo esse tipo de crime, então eu quis dar uma olhada. Pede para ela dar uma olhada no decreto 3688 de 41. Pede para ela dar uma olhada também na lei 9613 de 98. E pede para ela dar uma olhada também na lei 12.683 de 2012. Então já era. Eu acho que vai ser bacana para você entender um pouquinho. Eu acho que você especificamente não vai entender. Mas eu acredito que a doutora ou qualquer outra doutora que você siga possa, ou doutor, né? Pode explicar aí para você direitinho o que significa essas leis e o que significa essa questão de fazer propaganda de jogo. Certo? Alguns deles não são muito lícitos. Quer me fuder, me beija, cara. Vamos para o próximo. Frederico T.S.R. Olá, sou o Fred de Aracaju. Olá, Fred. Como vai você? Tudo bem com vocês? Tudo bem comigo. Eu preciso... Lembrei até agora do leito. Lembra do Aviões e Músicas? Tudo bem com vocês? Tudo bem. Eu preciso de uma ajuda para ver se um profissional de imigração é sério. Será que é desgraça? Eu quero dormir, porra! Nossa, ele... Ele... Pôs duas vírgulas aqui, eu não entendi. Eu preciso de uma ajuda para ver, vírgula, se um profissional, vírgula, de imigração é sério. Ponto. O nome dele é Osmar Ferreira. Ele mora em Frei Inocêncio. Não tenho ideia de quem seja. Nunca ouvi falar em Frei Inocêncio. Nem sei onde é Frei Inocêncio. Se alguém souber onde fica Frei Inocêncio, por favor, me diga aqui na descrição. E trabalha levando pessoas pelo México. Ah, então ele não é um profissional de imigração. Ele é um coiote. Nosso querido amigo Osmar Ferreira é um coiote levando as pessoas pelo México. Veja bem. Se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Osmar Inocêncio possivelmente deve ficar ali nas redondezas de Minas Gerais. Mas, não vamos citar cidades. Mas, nosso querido Osmar Ferreira, um profissional de imigração, segundo nosso querido Fred, mora em Frei Inocêncio. Osmar, eu vou continuar lendo. Se você estiver vendo esse vídeo, eu acho que é um bom momento para você vazar de onde você está, tá? Olha a merda, cara. Olha a merda. Porque o nosso querido Fred entrega aqui bastante coisa. E trabalha levando pessoas pelo México. Ele me pediu 6 mil dólar para começar. Mais 3 mil dólar quando chegar no México. E mais 5 mil quando já tiver tudo junto. J-A-T-I-V-E-R nos Estados Unidos. Ele foi indicado por dois amigos meus que estão em Boston. Ah, esse pessoal de Boston. Mas eu estou desconfiado de dar dinheiro antes. Obrigado. De nada, meu caro Fred. Vou dar uma sugestão para você. Escreve aí. Agora que você entrar nesse site, lá no canto superior direito do site, vai ter um quadradinho vermelho. Não precisa nem ler o que está ali. Só você clicar naquele quadradinho vermelho. Você vai escrever exatamente o que você escreveu aqui. Você copia, cola, coloca ali o contato do nosso querido Osmar Ferreira de Frei Inocêncio. Coloca ali o nome dos seus amigos também que indicaram o nosso querido Osmar aqui. Aí você escreve lá. Olha, eu queria uma indicação para ver se esse profissional é bom. Só termina assim. Pode escrever em português mesmo. Não tem problema. Eles vão dizer para você se ele é uma boa pessoa, se ele não é, se ele tem reputação. E cositas massas ali. Vamos fazer isso aí. Serra Mansa MS 13. Senhor. Eu tentei visto de turismo para Orlando e a mulher do cônsul, nego. Tudo errado essas perguntas. Eu acho que ele quis escrever negou, mas ele escreveu nego. Eu não sei se ele quis dizer que a mulher do cônsul era do cônsul negro. Eu não sei o que ele quis dizer, mas eu acho que ele quis dizer negou, tá? Mas ele escreveu nego. Eu queria ele trabalhar com o meu cunhado que faz casas em Reverie, Massachusetts. Não conheço essa cidade. Se alguém souber onde fica, me diga, por favor. Curioso. Mas sem visto, não vão deixar entrar. É, parada chata. É, só bagunça. Como posso pedir visto para a mulher do cônsul de novo? Preciso da sua assistência. Caramba. Eu não sei se Serra Mansa é o lugar onde você mora. Eu não sei se Serra Mansa é seu sobrenome. Eu não sei, meu caro MS 13. Mas eu vou te falar uma coisa. Possivelmente você conversou com uma agente de imigração. Ela não é mulher do cônsul, tá? Ela não é possivelmente nem casada com o cônsul. Então não é mulher do cônsul, tá? Certeza que não é. Isso estando claro para você, vamos para o segundo ponto. Você tentou um visto de turismo para vir trabalhar com o seu cunhado em Massachusetts? Não pode trabalhar não com visto de turismo, meu caro. Não dá, meu caro Serra Mansa. Com visto de turismo não pode. Tenta conversar com o seu cunhado para, de repente, aí se ele está aqui, se ele está legal, se ele está estruturadinho, vê direitinho aí se ele não conhece alguém que eventualmente possa te oferecer uma vaga de emprego. Aí você pede um EB3. E aí você não vai falar com a mulher do cônsul. Você vai falar com o cônsul. Você vai fazer uma entrevista lá. Vai ser bacana, mais fácil. Você não vai fazer nada irregular de você, de repente, vir com visto de turismo e querer trabalhar, né? Que não pode. Sabia, não? Faz direitinho, meu caro Serra Mansa. E escolha melhor esses seus cunhados, hein? Pelo amor de Deus. O cara está falando que você pediu um visto de turismo. Esse seu cunhado, não sei se ele está querendo de ferrar, viu? Fica a dica aí. Paulinha Leoa. Paulinha Leoa SJC8. É, acho que, Paula, vou falar um negócio pra você. Paulinha Leoa não está combinando, né? Porque ou é Paulinha pequenininha ou é Leoa. Bota aqui pra ver se não cai. Se eles estiverem aqui, eu vou pedir pro pessoal da edição colocar aqui o... Não sei o que lá, berranteiro lá, que falou que matou a onça, ele metiu o barulho da onça. Coloca aqui ele, por favor, fazendo o uau da onça lá. Paulinha Leoa. Ficaria melhor Paulinha Gatinha. Ou Paula Leoa. Ficaria melhor, tá? Vamos lá. Cara, Paula, eu te ajudando aqui. Você já começa com uma intimidade que eu não te dei. Você tem o quê na cabeça? Não, cabelo. Cai um pouco. Mas eu ainda tenho um pouco também. Já não mora no Brasil. Então para de encher o saco da gente. Você nem está aqui pra ver o que acontece e fica falando mal do Lula. Da Deolane. E de todo mundo que luta por um país melhor. Nossa, você conseguiu colocar tudo de bom em uma frase só, Paulinha? Sou professora... Paulinha, o que vai ter de professor escrevendo aqui embaixo? Que ele ficou envergonhado no que você falou, Paulinha. Mas vamos continuar, Paulinha. Vamos lá. Sou professora e aqui você não folga me corrigindo não, seu babaca. Não, não corrigi você. Eu corrijo os outros. Você pode ajudar os outros então, Paulinha. Já que você gosta de fazer as coisas socializadas. Eu acho que você podia ajudar essas pessoas aqui. Ó, teve aqui o nosso amigo Frederico. Como o nosso amigo Marinelli pode dar uma força pra eles lá, Paulinha. Porque eles estão precisando aí de uma ajuda aí na questão do português, tá? Sou professora, que você não folga não. Me corrigindo. Eu não sou ignorante? Não. E apoio o presidente sim. O que você me diz? Eu digo que você precisa rever seus valores. Uma perda de tempo. Vive a tua vida e deixe o país pra nós. Não fazemos questão nenhuma de babacas como você aqui. Vazem mesmo seus... Reticência. Paulinha. Paulinha leuou. Vamos pôr de novo o berranteiro aqui. Eu entendo o que você está dizendo. Eu lamento pelo que você está dizendo. E eu lamento principalmente você ser professora e falar esse monte de besteira pra alunos que vão achar que você está falando algo certo, Paulinha. Ai meu Deus, sexta-feira, sexta-feira. Sérgio Mato Grosso Lua. Será que ele é parente do Mato Grosso? Do Nem Mato Grosso? Ou será que ele mora no Mato Grosso? Chove aqui normalmente. Truveja e lampia. Gato. Gato. Gaiiii. Vou te falar uma coisinha. Sérgio. Não. É Sérgio ou é... Sérgio, eu acho que... É assim, eu não tenho nada a ver com a sua opção sexual, Sérgio. De verdade. Mas não é minha praia, cara. De verdade. Não, não. Não precisa me chamar de gato, não, tá? Por favor. Guarda os teus brother aí. Mas vamos lá. Gato. Só vou te falar uma coisinha. Denunciou essa frase, viu, Sérgio. A Deolane tem um milhão de vezes mais dinheiro e mais seguidores do que você. Sabia? Sabia. Ela é amada, querida, linda e rica. Peraí, linda? Não. Não. Essa questão de beleza é questão de gosto, meu caro. Eu não encarava o tamanduá ali, não, tá? Eu... Eu... Não... Nem na... Nem nas minhas épocas áureas, onde você tá ali com aquela empolgação do jovem, com a testosterona lá em cima e... Você tá fudido, meu parceiro. Você tá encarando qualquer coisa... Ó, nem nessa época encarava aquilo ali, não, tá? Com todo respeito a ela, tá? Mas, não. E você é o quê, gato? Ô, Sérgio. Ô, Sérgio. Se enxerga, bebê. Ô, Sérgio, você tá forçando muito, né? Me chamou de gato duas vezes, agora vem me chamar de bebê. Se enxerga, bebê. Que teu retrato tá mais pra desbotado do que pra paisagem. Que merda. Eu não entendo essa linguagem. Eu não... A gente não frequenta os mesmos lugares, meu caro Sérgio. Com certeza aqui que talvez você tenha aí alguma ligação com o Neymato Grosso. Mas a gente joga em time diferente aí, cara. A gente... Não. Nossa, cada vez que vejo um vídeo seu, me dá enjoo. Nossa, Ana, você tem duas opções. Você pode não assistir mais vídeos meus ou você pode tomar um dramim. Que maldade, você ficou comigo. Opção sua. Você só trabalha pra quem tem dinheiro, né, babaca? Pra te contratar, né? Ajudar as pessoas... As pessoas. Ó, ó, mais uma aqui, professora, pra a senhora ajudar. Tem mais uma aqui, ó. Ana P. Lira, oito, oito. Ajudar as pessoas que é bom, nada, né? Essa aqui também, professora, a senhora precisa ajudar não só na gramática, mas também na pontuação. Porque ela escreveu assim, ó. Ajudar as, vírgula, pessoa, que é bom, vírgula, né? Nada, né? Perdão. Até me perdi aqui. Professora, essa tá perdidaça, tá? Essa aqui eu não sei nem se tem salvação. Você devia de... Devia de... Ó, professora, devia de... Essa aqui também devia de, tá? Você devia de se envergonhar de não ajudar quem precisa de verdade. Deus, pois... Deus, pois... Deus... É. Ela escreveu pois. P-O-I-S. Tá? Professora, mais uma aqui, professora. Deus pôs as pessoas no mundo pra se ajudar. Sabia? Ajuda os outros, senão fica quieto. Ok, Ana Pelira, nossa... Eu vou ajudar você, indicando a professora que comentou aqui conosco, né? Professora, sugiro que a senhora dê uma força aqui pra nossa querida Aninha. Aninha não, perdão. Porque a pequenininha lá era a... A leoa. Nya! Sugiro que a senhora dê uma força pra ela. Porque ela realmente tá precisando aqui. A gente vai precisar muito, muito, muito gardenal pra aguentar. Vocês pensam que é fácil, mas não. Grande abraço a todos. Um excelente final de semana. Fiquem com Deus. Amanhã eu vou tentar gravar um vídeo super bacana. Não sei se eu vou conseguir. Se eu conseguir, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Grande abraço. Fiquem com Deus. Obrigado.